olá pessoal bom dia eu me chamo antonio tá aqui está chegando no canal é vou mostrar pra vocês aqui minha proteção de tomate o desenvolvimento dela e a praga e a praga o que está dando aqui certo agradeço a cada um de vocês bom domingo para todos no fundo do coração e vamos lá no vídeo tá aqui o seguinte aqui o texto expecto mais são diferentes desses aqui ó tá vendo você pode ver mais a folha a folha não é igual então o que está acontecendo aqui pessoal minha proteção do mágico está acontecendo aqui o seguinte essas tomate aqui maior redonda vocês podem ver ela tirar essa folha aqui esse gato aqui pra gente enxergar melhor olha aí ela tem uma duração mais uma resistência de praga ela não pega tanta praga igual essas daqui ó essas daqui ela pega mais praga de que essas daqui agora porque eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho aqui né e eu tô vendo aqui o que tá acontecendo eu deve ter aqui dentro espalhado dessa tomate grande aqui uns 15 pés mais ou menos olha aqui os tomates são bonitos vocês podem ver excelente padrão já essa daqui é um tomate fina pequena então ela pega muita praga rápida rápida mas vamos lá eu tenho passado aqui veneno contra praga né contra lagarta contra traça mas mesmo assim toda vez que eu venho aqui sempre tem tomate furada tá certo sempre tem tomate com furo por exemplo igual esse aqui ó tá vendo esse aqui é um furo de uma lagarta tá certo então acho que a pessoa um grande produtor pra um pequeno produtor a diferença são poucas mas a dificuldade vai ser quase a mesma coisa só que a gente não tem tanta como é que se diz instrução para ter um plantio grande de tomate mas olha aqui ó tá acontecendo aqui os pés são tudo carregado pessoal vocês podem ver aqui ó olha aí os pés de tomate desse aqui ó tá vendo ó olha aí bem fora aí essas tomate aqui elas são muito sensível a praga essa daqui já não é e olha o padrão dessa tomate aqui olha o padrão desse pé de tomate tem que tentar tentar encontrar um espérito mais energético bom tipo esse aqui esse aqui pessoal esse pé de tomate aqui eu comprei a tomate no mercado tá foi só tomate grande fiz a muda plantei nasceu e e plantei aqui deu um resultado muito excelente e que esses outros que você compra em saquinho que é pra você plantar esse mente olha o resultado vou vou pegar essas tomate aqui as delas né e vou pegar cimento e vou replantar pra nascer mais delas porque eu achei o resultado muito excelente e correto mas como vocês podem ver aqui ó tá bem bonito aqui e as tomate ó vou passar por lá de cá pra vocês ver tá vendo quantas vezes passando esses pés de tomate aqui sempre tem tomate estragando furada um bicho nesse espérito tomate aqui ó olha aí a gente vê nenhum pessoal é raro ter esses daqui já tem pra caramba entendeu então a dificuldade tá aí você tentar encontrar uma uma semente boa pessoal para você plantar excelente resultado que essas daqui olha só a quantidade que perde olha aí viu se for aqui tudo é lagarta pessoal tudo é lagarta certo tudo é lagarta olha aqui entendeu entendeu aí ela sai da tomate e fica em cima comendo as outras tomate tá vendo ó olha aí o que os tomate tem aqui só que agora eu tirei desse espérito tomate já tirei para mais de 20 espérito tomate de tomatezinha tudo furada então é isso aí pessoal mostrando o vídeo para vocês a minha plantação de tomate aqui tá não é aquela plantação grande é uma plantação pequena mas eu tenho três mais duas dessas daqui esse mesmo tamanho assim olha aí beleza para vocês verem aqui o desenvolvimento da minha espérito tomate e a praga que tá dando aqui também nela tá certo ficou assim a gente tem que tirar logo ele joga fora porque a lagarta tá vindo aí se vocês puderem compartilhar o vídeo se inscrever no canal agradeço muito beleza no meio aqui eu plantei uns espé de mamão porque quando estiver fazendo sombra quando estiver grande ele vai fazer uma sombra eu vou plantar outras outras outra cultura aqui dentro tá certo então é isso aí valeu pessoal um abraço aí fica com Deus tchau tchau se pudesse se inscrever no canal agradeço muito tá olha só que coisa maravilhosa aqui olha os frutos dos espéritos de tomate aqui eu se eu sou sou eu sou soubesse eu tenho pra trás só desse espérito tomate aqui aqui eu fiz muita muda dele esses gramas aqui e aí a folha dele é mais é mais bem mais verde que a folha do outro você vê por aqui ó a diferença aqui ó folha esse aqui pra folha desse aqui aí olha o fruto como é bonito né pessoal beleza valeu então é isso aí pode se inscrever no canal vou agradecer muito deixar aquele joinha aquele like tá sei que meu vídeo não é excelente igual muitas pessoas tem por aí mas tô podendo tô tentando deixar melhor da forma que eu posso pra botar um conteúdo melhor pra pra gente assistir certo então é isso aí beleza tchau tchau pessoal abraço fica com Deus bom domingo pra todos sem exceção e vamos que vamos hein tchau 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 tchau